Izu, mas a tua voz também, ela é muito conhecida, né? Como dublador também. Você é dublador em filmes, desenhos, tudo. O que é esse mundo da dublagem? O ator, a gente sabe que você é novela, cinema, teatro, mas a dublagem pra você, como você conseguiu chegar na dublagem? Como foi isso? Bom, antes de tudo, a gente fala esse termo dublador, mas não existe isso. Porque a dublagem é um trabalho de ator como outro qualquer. Você faz TV, você faz cinema, você faz teatro, você faz dublagem também. Você não fala que o cara é pé e ator, né? Não é verdade? Não, o cara é cine e ator, porque ele faz mais cinema, não é verdade? Sim. Então, eu trabalho de ator como outro qualquer. E a genética, ela foi muito generosa comigo, em relação à voz, né? Isso é uma coisa que você pode me comparar com Chico Anísio, é na capacidade vocal, e eu acho que eu faço a mesma quantidade de voz que eu tenho que fazer. Mas quando você fala comparar com Chico Anísio, é ruim ser comparado a Chico Anísio. Um pouco de covardia, né? É, e na verdade é uma sacanagem, né? Isso é comparado com o Chico Anísio. Por quê? Cara, isso é um cara que não vai existir igual. Assim, no mundo, né? Então, nos próximos 100 anos, se você for pensar no mundo, como é que a gente fez o que ele fez, foram mais de 300 personagens. É, 200 e poucos. Então, nós vamos começar. Legenda Adriana Zanotto